Mais um episódio do Por Trás do Som, dessa vez com Edgar Escanduja do IRA, carreira solo também. Edgar Escanduja que é um cara que tem uma estrada gigantesca na música brasileira. É um entusiasta dos Giannini, das guitarras Vox, das Rickenbackers, do som mod, The Who, anos 60. Vamos dar uma olhada aí no que ele usava há 10 anos atrás. Vou deixar um like aqui porque a campanha Volta por Trás do Som é forte. E eu sou o membro número 1 e único dessa campanha. Vamos aderir junto comigo. Vamos lá. E aí pessoal, eu sou Conrado Lima. Começa com o Talkbox. Começou por Trás do Som e eu estou aqui no Sesc Osasco com ninguém mais, ninguém menos do que Edgar Escanduja. E Edgar, tudo bem? Bom, tudo bem. Mas não é um show do IRA, hein? Vamos ver se ele está tocando solo ou com alguma outra banda. Ótimo. Edgar, como é que está a expectativa para o show agora? Está boa? Ah, sempre é bom tocar, né? E o Sesc é um palco, sempre é um palco legal, agradável, um público bacana. E eu estou em uma formação aqui, um trio, que é a minha formação favorita. Então acho que vai ser bem bacana. O Sesc é tocando sempre com o Power Trio? Como é que está saindo? Não, a gente toca um Power Trio, às vezes, às vezes um quarteto com um dos Tangalas, que é um tecladista e guitarrista também que participa. Mas ele é um cara que tem 1.500 bandas, então é sempre que a gente pode contar com ele. Mas quando eu faço o trio, eu gosto muito também, que é com o Daniel Escanduja e o Felipe Maia. A gente tem um entrosamento muito gostoso e trio é legal, né? É uma formação que todo mundo tem que se virar um pouco mais, tem que segurar mais. O segundo, por trás do som, que eu estou reagindo e é um trio, né? O primeiro foi com o Gabriel e com a Flávia do Autoramas, que era um trio. E agora com o Edgar Escanduja tocando em trio. Que tesão é esse para o trio? É um desafio que eu gosto. Que legal. E eu queria perguntar dos seus instrumentos, cara. Eu vi que você usa uma Genine. Você podia mostrar um pouco das suas guitarras para mim, para a gente? Essa aqui é uma Genine Supersonic. Ela é um modelo razoavelmente novo. Eu acho que ela é de 2005. Ô, louco, cara. Eu achava que essa guitarra era muito mais antiga. Que legal. Ela foi feita em cima de um modelo que eu tenho, de uma guitarra que eu tenho, que é a minha primeira guitarra. Ela foi feita super fiel ao corpo dela. Eu pedi para fazer essa chavinha desse jeito. Ah, ele pediu. Um jeito como era antiga, a primeira delas. A captação dela é Genine. É uma captação Genine, feita por dois luthiers que trabalham na Genine. Dois garotões que montaram. Simula, é muito, o som é muito parecido com os captadores do finado Seu Vitório, que era o grande luthier que fez muitos captadores para a Genine. Os primeiros, que eram até chamados de cristais na época, nem chamavam de captadores. E essa guitarra eu gosto muito. Eu gosto muito da Super Sonic Genine. É a minha opinião das melhores guitarras do mundo. Essa é uma guitarra Parker, que é uma guitarra meio que tecnológica. Ela tem um captador piezo aqui na... Alô, guitarras feia. Na ponte dela. Alô, guitarras feia. E é um captador que simula um violão. Não é exatamente um violão, não é aquela maravilha de um violão Gibson ou de outra marca, mas ele faz um... cumpre seu papel muito... A gente entendeu, cara. Simula um violão. Jamais vai ser igual. E também o som de guitarra dela é muito bom. Além de ser uma guitarra leve, né, que... Eu tenho um soltão, um garoto assim, então às vezes pesam um pouco esses fenders. Alô, guitarras feia. O caça que eu usei a minha vida inteira. Esse aqui é um Lanney de 50 watts. Ele tá com a marca escondida, porque tem muitos programas de televisão que o pessoal encrenca com propaganda e tal. Então eu coloquei essa faixa, mas eu não tenho nenhuma vergonha. Eu gosto muito do Lanney. É um aplicador super britânico. O custo-benefício dele é excelente, porque ele tem um super som e ele é tão caro. Contra os equivalentes, Marshall, Vox, né. Você sempre viaja com ele na estrada? Sempre que eu posso, eu viajo com ele, né. Sempre que eu posso. Muito botão, né, cara. Muito botão. Ah, eu já fico todo perdido. Hoje em dia tem bons amplificadores nos locais de show por aí. Então você vai... Aonde? Pra ele tem, né. Aí você pode... Dá pra você uma certa confiança de que vai encontrar um bom amplificador. E os pedais, Edgar, você gosta de brincar bastante com os efeitos? Como é que você faz aí nos shows? Olha, eu procuro seguir uma pedaleira que tem os pedais básicos. Com exceção do Uauá, que é um pedal que eu uso muito, que não está aqui presente, porque eu preciso mandar uma revisão, porque eu tenho dois Uauás que estão bem antiguinhos, né. Que eu gosto muito também do Uauá, da pegada, mas eu uso aqui uma distorção. Essa é uma distorção, uma caixinha que quem fez foi um Rode que trabalhou comigo durante muito tempo, o Betinho. Pô, tá ruim a filmagem, hein. Mas dentro dele é um fuzz face, é uma super distorção da Maestro, que é um pedal mais ou menos do final dos anos 60, começo dos 70. Não, ele falou errado. Não é uma distorção, é um fuzz. Tá bom, vai. Vai, vai especialista. Quebrou o pedal, a caixinha e... Eu estou adiantando algum comentário aí, maluco, né. Ele usou toda a parte elétrica dentro dessa caixa, né. O afinador é ótimo, porque você não precisa ficar apagando aquilo. Afinador é ótimo. É bom ter, né. É bom afinar, ficar afinado. Limico de ficar afinando horas e horas, que era uma coisa que acontecia muito nos anos 80. Entre uma música e outra, ficar pedindo o lá e afinando na orelha. E isso não era assim, 100% que você conseguia chegar à afinação, né. É, o padrão mudou, né. O padrão mudou. A gente vê os vídeos assim, anos 60, 70. A galera afinando no palco. Pim, pom, pim, pom. Pega o início dos shows do The Who. Só pra dar um exemplo, né. Pim, pom, pim, pim. Jimi Hendrix é outro, né. Pra dar um exemplo bem das antigas, do que eu estou falando. Ninguém dava bola. Ninguém estava nem aí. Se tu faz isso hoje... Já fica assim. Essa aqui é uma distorção da Danamp, que é uma loja de pedais e instrumentos musicais. Aí tem que ter um pedalzinho de afinação, né. Aqui de São Paulo eles estão começando a fazer pedais e eu acho que tem um som muito bacana. Porque tem um... Ele dá um ganho aqui no som limpo da tua guitarra. E aqui ele dá uma distorção. Então você tem os dois ligados, você tem um bom barulho, né. Aqui é um oitavador, que vai tanto... É legal, linda. Tem um boost e um drive ou distorção no mesmo pedal. Pro agudo como pro... Conheço uma marca aí que já fez isso e não faz mais. Marca aqui do Rio Grande do Sul, não vou falar qual. Pra baixo, pros graves. Ele duplica o som dado da corde que você dá, indo uma oitava acima ou abaixo, né. Então ele dá uma engrossada, às vezes ele ajuda muito a você fazer um fraseado junto com o baixo. Então fica aquela pressão do grave, assim. Tem alguma música específica que você gosta de usar ele? Tem uma música chamada Dia Semana e Um Mês, que é uma música do Ira, que eu gosto de usar. Tem Você Não Precisa Me Amar, que é uma música minha, do meu último disco, também eu uso. E assim, os pedais estão no meu pé, assim, né. E às vezes eu uso, às vezes não uso. É uma coisa um pouco aleatória, porque eu gosto muito de improvisar também, né. Isso aqui é um trêmulo, também da NAMP. Um trêmulo bem bacana. Então, pedalinho. Eu uso um pouco. É muito botão, cara. Muito botão. Pá! Muito botão. Um pouco eu não uso tanto, porque virou um... Não pode dar possibilidade. Senão os caras ficam pirando. Ficam maluco. Tem que ser dois, três botões. Deu. O som é esse aqui. Tá pronto. Pedal um pouco manjado e... E não só eu, mas todos os guitarristas têm. A distorção também é, mas aí cada um tem a sua pegada. Agora, esse pedal eu uso algumas vezes, assim, né. O delay, que é fundamental pra... Às vezes, quando você tá num momento de muito entusiasmo nos seus improvisos e tal. O delay dá um plus, assim, dá uma continuidade naquela sonora e no som que você tá fazendo. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Esse aqui... Continuidade, profundidade, efeitos de repetição... Também... Delay... Eu fui criando um amor pelo delay. Aqui é um pedal que simula uma cítara. Ele é bem curioso, bem divertido. Tem várias... Pô, eu podia tocar, né, cara. Vários presets, tem sons que você pode equalizar, você pode programar, né, os timbres. Ele é muito legal, ele também tá aí, assim, eu uso numa música e depois posso ficar... Tocar no outro show e não usar, e de repente tem uma música que eu nunca usei, eu dou uma pisadinha lá pra ver qual que fica. E geralmente dá certo, quando você tá num som assim que tá tudo a seu favor, parece que as coisas dão certo, né. Esse aqui é um Talk Box, que é um pedal muito antigo, que ficou muito famoso nos anos 70, no comando do Peter Frampton. Ele teve um grande sucesso chamado... To Baby Gonna Leave You... Não, não, esse é Led Zeppelin, enfim. Tem uma música lá dele que é muito legal. Falou errado a música. E depois disso ele foi muito usado na música eletrônica também. E eu tenho um projeto paralelo aos meus projetos todos, que é o Benzina. Então eu comecei usando o Talk Box no Benzina pra simular um outro pedal, um outro efeito da música eletrônica, que o Kraftwerk usava muito, chama Vocoder, né. Esse aqui é um simulador que eu percebo que hoje em dia teve um resgate dos caras da música eletrônica indo pra ele novamente. Se o pessoal for dar uma busca na internet, no YouTube, põe Steve Wonder Talk Box, que ainda bem que tá todo mundo sentado nessa hora, porque o cara destrói, é fantástico. Mais ou menos isso. Eu tenho aqui um resquício do Benzina, que é um Groove Box da Holland, que é um 505. O que é isso? Tem uns sons de bateria internos, tem vários teclados aqui. Então eu vou criando as músicas, vou salvando cada banco. Alguém conhece isso aí? Olha o cigarrinho ali, ó. Bade, malandra. Eu não conheço isso aqui. Vou pesquisar depois, se alguém puder contribuir aí também. Nunca tinha ouvido falar. Aí tem uma música feita. Eu dou o play. E aí as músicas, na verdade, elas estão como se fossem patterns, né. São partes. E aí eu fico de acordo com a música. Aqui é um equalizador, será? Mudo do pattern número 152, no caso, para o 153 e para o 154. E isso é como se fosse uma continuação de uma música, né. Isso é uma coisa que eu fiz muito influenciado pelos DJs, que ficavam sempre olhando para suas picapes e tocando os discos. Eu ficava olhando para minhas máquinas preparando as músicas também, né. Eu acertava o BPM, que você tem um BPM bem visível, quer dizer, a batida. Você acertava a batida de uma música com a próxima música que você ia tocar. E assim você conseguia fazer um show, às vezes, de 40, 50, 60 minutos, uma hora, duas horas, sem parar um segundo sequer, né. Só mixando uma música na outra. Eu vi que tem uma parte do seu show que você está colocando alguns presets eletrônicos junto com o Power Trio. Está bem interessante, né. Como é que veio essa ideia? Então, acho que tinha uma época que eu conseguia segmentar muito os meus trabalhos, sabe. Tinha um projeto de criança, tinha o projeto eletrônico, tinha o rock'n'roll com o Ira ou com as minhas músicas, meus discos solos e o Benzina e tudo. E parecia que eram várias coisas, né. São realmente várias coisas, mas é tudo que passa pela minha composição, pela minha criação. Então, eu estou tentando fazer agora um show, somente nessa formação de trio, assim, onde eu possa realmente mostrar todas essas viagens mesmo musicais que eu tenho, sabe. Tanto das músicas mais, como da música mais pop, da música mais canção, né. Música mais romântica, a música mais agressiva, mais louca, mais eletrônica, mais instrumental. Acho que isso dá um apanhado bem legal, acho que, para o público, assim. Fica um jeito legal também de tocar. Dá para passear, ir lá para trás, para o passado, pensar no futuro, apontar coisas inéditas. Isso é bem agradável, né. Muito legal, Edigar. Queria te agradecer e obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com você, mostrar seus equipamentos. Muitas graças. Obrigado. Eu sou Conrado Lima, esse foi Por Trás do Som, com o Edigar Escandurra. E valeu, é isso aí. Pô, que legal, cara. Volto por Trás do Som, pelo amor de Deus. Mas é muito louco, né, como cada um tem uma abordagem para as coisas, né. Botar eu ali com aquela pedaleira vai ser outra história. Botar tu vai ser outra história. Botar o Gabriel do Autoramos vai ser outra coisa completamente diferente. Botar a Flávia ali. Estou citando eles porque a gente já falou deles. E é muito massa o que ele falou ali, né. Ele tem vários projetos e todos eles passam pelo filtro dele, né. Mas, com certeza, ele quis dizer isso, acho que num sentido de todos seriam um pouco parecidos porque passam por ele, mas isso é coisa da cabeça dele. Porque cada um é diferente um do outro, né. Claro que tem características porque é a mesma pessoa. Tem características que são da pessoa que estão impressas no som, que não saem, né. Mas, cada um é diferente um do outro, não tem como ser igual. Não tem como. Mas é isso aí. Mais um Por Trás do Som. Obrigado por estar aqui comigo. Não esquece. Tu que está assistindo e não é inscrito. Considera largar uma inscriçãozinha aqui. Porque a maioria das pessoas que estão assistindo não são inscritas. Então, né. Clica ali, te inscreve, ativa o sininho. Tento sempre colocar no mínimo dois vídeos por dia, independente da minha rotina. E... Comenta aí se tu gostou. Quais as tuas impressões também. E até a próxima. E aí, para cima. E aí, eu vou...